Como será que é feito o biodiesel? Na sede da Embrapa, em Brasília, alunos aprendem sobre esse combustível natural à base do óleo de plantas, considerado uma alternativa mais sustentável. Uma proposta já estuda como aumentar a quantidade do biodiesel no diesel utilizado nos ônibus. Nas visitas à sede da Embrapa, em Brasília, estudantes conhecem um exemplo de reação química para a produção de biodiesel. O processo dura em torno de 15 minutos. A matéria-prima utilizada aqui foi o óleo de soja. Só que a gente ainda tem uma etapa, o biodiesel não está completamente pronto aqui, porque aqui eu tenho biodiesel e eu tenho glicerina. Os alunos do segundo grau que vieram de São Paulo têm os olhos atentos para saber mais sobre o trabalho da Embrapa. Eu achei muito interessante porque eu não sabia como os biocombustíveis funcionavam e eu entendi que eles não afetam o meio ambiente. Eu aprendi como é feito o biodiesel, que é muito mais ecológico do que outros combustíveis e eu achei bem legal, porque eu realmente não sabia mesmo. Em 2014, mais de 2 mil alunos visitaram a sede da Embrapa, em Brasília. Eles conhecem, por exemplo, o laboratório com a planta-piloto para testes da produção de biodiesel, antes da tecnologia ser transferida para as indústrias. O biodiesel é um combustível renovável, pois é produzido a partir de fontes vegetais, como a soja, dendê, girassol, entre outros. Esse biocombustível estabelece um ciclo fechado de carbono, ou seja, o CO2 liberado na combustão dos motores dos veículos é absorvido pelas plantas. É um combustível sustentável, né? E ele é sustentável porque ele vem da planta, né? Ele é produzido a partir do óleo que vem da planta. Quando a gente utiliza gasolina ou diesel, são combustíveis fósseis, oriundos do petróleo. A ideia é que cada vez mais o biodiesel seja uma alternativa sustentável para os combustíveis fósseis, como o diesel, por exemplo. Uma das vantagens do biodiesel é que ele é isento de enxofre, substância que, quando liberada ao meio ambiente, pode causar problemas respiratórios na população. Atualmente, o diesel utilizado no Brasil recebe uma mistura de 7% de biodiesel, mas uma proposta quer que os ônibus de 40 cidades com mais de 500 mil habitantes circulem com uma mistura maior de biodiesel, de 20%. A proposta foi discutida nesta quinta-feira por representantes de prefeituras dessas 40 cidades, num seminário em Brasília, organizado pela Embrapa Agroenergia e pela UbraBio, União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene. A expectativa é que a mistura de 20% de biodiesel no diesel, utilizado para abastecer os ônibus, reduza em 70% a emissão de gases do efeito estufa nesses municípios. O combustível, chamado de B20 metropolitano, já foi utilizado em fase de teste por 2 mil ônibus da cidade de São Paulo, por exemplo. O objetivo do evento é esse, é sensibilizar, é trazer para esses municípios essa discussão, essa reflexão e mostrar que nós temos aí todas as condições necessárias para a implementação imediata de um projeto como esse. Segundo a Embrapa, os motores dos ônibus já estão adaptados para rodar com o B20 metropolitano e o Brasil tem matéria-prima farta para a produção. As principais são a soja e a gordura bovina, mas o óleo de fritura também tem um grande potencial e está sendo cada vez mais utilizado. Um projeto piloto em Brasília está coletando o óleo de cozinha usado para a produção de biodiesel. É há cerca de três anos que a gente é parceiro do projeto e para as outras empresas, a minha recomendação é mesmo pela questão do meio ambiente, porque a gente tem certeza do destino do óleo. Esse é um dos 110 pontos de entrega voluntária do projeto aqui no Distrito Federal. Além de hotéis, restaurantes, escolas, instituições públicas e condomínios fazem parte da iniciativa. Daqui, todo o óleo de cozinha coletado segue para um galpão, onde futuramente vai ser transformado em biocombustível. Tirar esse óleo, que prejudica o nosso processo de tratamento e de condução de esgoto, e dá-lo uma finalidade econômica, mostrando que é saudável retirar esse óleo e transformá-lo em biodiesel.